Fala galera do YouTube, galera bom dia Galera aqui na cidade de Santa Maria né Estou aqui próximo a BR-304 Sentido aqui em Mossoró né galera, Fortaleza Sentido contrário Natal né Galera hoje é 22 Hoje é dia 22 de junho Hoje é quarta-feira galera, 2022 né Muita chuva, a gente saiu, a gente acabou de sair de Natal galera Desde ontem que chove muito né Aqui também está chovendo muito Tchau 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 Tchau